Opa, vamos nessa! Imagens do Albaítes Neyum Ó, boa tropa! Vou tá mostrando aí uma partidinha aí de FIFA hoje aí, ó Rapaziadinha aí que tá se inscrevendo agora aí, agradeço muito aí É a rodada final do grupo da Copa do Mundo FIFA Um dia especial, um dia de eletricidade, ansiedade no ar, Caio Ribeiro Fala, Vilani, eu adoro esse clima de Copa do Mundo FIFA E acho que a gente tem tudo pra ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos Vamos ver se o Brasil tá bom, né? Que ultimamente tá embaçado A gente começa a desenhar a batalha tática a partir de agora Time pronto, escalado Esse é o 4-5-1 É o esquema tático dele, Caio, me conta Eu gosto, Vilani, sem a bola o time fecha bem Tem 9 na marcação Com a bola dá pra chegar com 6 na frente Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Ei tropa, rapaziadinha aí que tá vendo aí agora aí Deixa o likeão aí e se inscreve pra dar aquela fortalecida Tamo junto e Deus abençoe sempre Tá ligado Vamos pra cima, menino Ney Já que os caras não convocam, eu convoco Ó, já tá no chapéu É o Vini, malvadeza, né? Funciona, marcação alta pra recuperar a bola Passe interceptado, boa leitura de jogo Sem medo A marcação cobre poeira Ó, enjoado Camarones querendo fazer gol de bicicleta Acho que tá fácil Deu bem Se posicionou e cortou a bola Pressãozinha, hein? Que feio Camarão Bora, tropa, então Bora, calpombo Pô, tá difícil, hein? Bora pra que tá Que chutinho, hein? Então vai, malvadeza Toma Se não é o goleiro, já era, hein? Agora sim O árbitro retoma a falta Mostra o amarelo Bem aplicado Ficou justo, Caio Ficou sim Acertou na vantagem e no amarelo Era pra cartão Bora, Rafinha Ó Bora fazer, né? Porque senão quem não faz, toma Aí complica Desculpa a qualidade de imagem aí Que eu tô começando agora Mas é isso aí, ó Mais na batida colocada Passou por cima Preciso, intercepta o passe Falta, falta clara O árbitro chega Administra no papo Quer ver Defende Alisson Olha o tiquitaco Bora Agora Agora vai morrer em gol, hein? Essa jogada Bora Vamos fazer, Brasil Vamos fazer Olha o tiquitaco Olha o tiquitaco Olha o tiquitaco Ó, boa, galerão Olha o tiquitaco Vai, Marquinhos Vixe Que sufoco, Caio Ribeiro Tá tudo igual Olha a chance Olha a chance do gol Trila o apito pela última vez Na primeira etapa Aqui no Alba E tem um intervalo de jogo Pô, Caio Uma atuação decepcionante Do Neymar até aqui Tá devendo nas finalizações Ele precisa chamar o jogo Bora pra cima Agora sai o gol Vou fazer um gol logo Com o menino Ney, né? Que tá difícil Toma Olha o louco, menino Ney Vou tá fazendo um vidinho aí, ó Todo dia aí Depois vocês comentam aí Contra quem vocês querem que eu jogo E eu também tô fazendo Modo carreira lá Vocês acompanham Ótimo, desarme Interrompe o ataque O jogo tá feio, hein? Que bote errado, hein? Bora fazer um, né? Se não, aí Então toma O goleirão tá bem Dos caras Isso, Rafinha Fala pros caras Ficarem calmos 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 Bora, Paquetá Que chute feio Ficarem calmos Ficarem calmos Pela ponta Pô, você viu O goleirão tirou mais um No malvadeiro Aí fica difícil Isso, né, tropa Olha, falta boa pra nós Vamos ver se dá pra guardar Não, não dá cartão Não dá cartão O recado tá dado Puxamos de orelha Que feio Que fase horrorosa, hein? É inegável Que tá bom De ver esse jogo Filani Dá uma olhada Só no número De finalizações Dos dois lados Ninguém quer saber De segurar o empate Não Então bora Já se ninguém Pra empate Vamos fazer o gol Vai Vai Bora, Brasil Bora, Brasil Foi embora Se manda Como quer Aí chega Na cobertura E conserta Tudo acaba Com perigo Chegamos A 40 Do segundo tempo Faltam 5 minutos De tempo Reclamentar Ele perdeu A bola De novo É agora, hein, tropa É agora, hein É agora, hein Toma É uma novadeza Isso é louco Um passo em branco, né O menino é bravo É isso aí, tropa Um a zero No finalzinho Importante é ganhar, né Um a zero Vai recomeçar o jogo Retoma a marcação Bem na bola É isso aí, tropa Quem gostou aí, ó Deixa um like Se inscreve Pra fortalecer o canalzinho aí Que Deus abençoe todos aí Vamos pra cima É nóis Tamo junto Gostei 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 do jogo dele Hoje, Caio E a sua opinião Amigo Sai de campo Com moral Vilani Fez o gol Que deu a vitória Pro time No finalzinho Valendo Jogando da fase de grupo Vilani